Galera, é hora de a gente testar um novo lançamento. A NVIDIA continua crescendo o seu line-up da série 30 e como a gente já tem visto em outros lançamentos de placa de vídeo, a AMD também segue esse procedimento, eles lançam as topos de linha e vão aos poucos trazendo o resto da gradação. Vão trazendo aí modelos com as tecnologias que foram introduzidas, mas mais modestos em especificações e principalmente em preço. E agora é hora de a gente conhecer uma das linhas mais importantes para todo mundo que monta PC Gamer, que é a linha GeForce 60. É normalmente ali que a gente está procurando aquele balanço entre um bom nível de performance e tecnologias, mas um preço mais camarada que os preços das 30,70, 30,80 e especialmente 30,90. Nesse vídeo vamos falar as principais novidades dessa placa e também obviamente testar ela, jogar um pouquinho para ver o que ela é capaz de entregar. Bom, antes de a gente começar o gameplay, vou mostrar para vocês um pouco das especificações. Então a gente está fazendo esse gameplay bem antes do lançamento dela, bem antes do anúncio dela, ela também não foi anunciada no momento que a gente grava esse vídeo. O resultado é que o GPU-Z está bem, ele está entregando as informações que ele consegue. Estamos usando um driver beta que foi disponibilizado pela NVIDIA para fazer os testes e algumas configurações a gente tem aqui, outras a gente não tem, mas já tem algumas mais importantes. Então a mais relevante para a gente observar, principalmente comparado dentro do line-up atual, é a questão do dimensionamento do chip. Então à medida que a gente vai descendo no line-up, normalmente as empresas vão reduzindo algumas especificações. Então quando eu pego aqui, por exemplo, a nossa análise da 3070, nós temos aqui que ela é uma placa de 256, a interface da largura. Nós temos também a tecnologia 8 GB de DDR6 e na parte de Compute Units nós temos 5.888 unidades. E aí quando a gente coloca ela lado a lado, com o que a 3060 Ti tem para oferecer, a gente vê o que foi dimensionado para baixo. Então ela continua usando a tecnologia da Samsung de 8 nanômetros, apesar de o GPU-Z não identificar essas informações ainda. E nós temos aqui a quantidade de shaders reduzidas dos 5.888 para 4.864. Então temos pouco mais de mil shaders, menos mil núcleos CUDA disponíveis. Mas a NVIDIA não dimensionou para baixo a parte de memória. Nós ainda temos um total de 8 GB de memória na interface de 256 bit. E com a mesma largura de banda disponível da 3070. Então ela é basicamente uma 3070 com um pouco menos de núcleos CUDA habilitados. A expectativa da NVIDIA é que a 3060 Ti entregue a mesma performance da 2080 Super. E a 3070 era aquela que entregava o desempenho da 2080 Ti. O resto das especificações, antes de a gente começar o gameplay, nós temos aqui como processador o 5900X. É o processador com mais alto desempenho para games que a gente tem aqui no Adrenaline, junto com o 6600X. São os processadores que estão no topo de performance na maior parte dos nossos testes. A mainboard é uma X570 Aorus Master. Então ela já tem habilitado inclusive o PCI 4.0. Por mais que uma placa comece num PCI 3.0 X16, ela já entregaria esse mesmo nível de performance. E as memórias é um kit de dois módulos de 8 GB, operando a 3200 MHz com CL14. Ou seja, nesses testes a gente muito possivelmente não vai ser limitado pelo processador. É a 3060 Ti quem vai estar entregando o máximo de sua capacidade ao longo dos testes. Então agora sim, partiu jogar. Galera, nossa primeira rodada de testes vai ser com o COD Warzone. E como essa placa, segundo a NVIDIA, tem performance de uma 2080, super, e também vendo o quanto que ela está dimensionada comparado com uma 3070, eu acho que ela tem potencial para atingir 4K em alguns cenários. Então eu estou começando o teste com o Warzone em 4K, até porque mesmo no Ultra ele não é tão pesado assim. Ele é um jogo exigente em hardware, não é leve, mas comparado com outras coisas que a gente vai rodar aqui, até que ele não é tão pesado e eu quero ver se ele já não segura algo na faixa dos 60 quadros. O detalhe é que eu não estou usando uma configuração para competitivo, eu estou usando como a gente costumou fazer, para teste de performance. Então está tudo ligado, tudo no Ultra, até o Ray Tracing, mas lembrando, o Warzone ele não impacta na performance, é na campanha que você vai ter impactos do Ray Tracing. E olha, 60 quadros, pelo menos nesse pequeno trecho aqui. Vamos ver se ele segura mais tempo assim. Vou me arriscar aqui, cair no meio da galera, porque a gente quer testar a performance, e porque a conta não é minha, é do Cassiano. Então se eu perder não fica para mim esse salto. A dica é não deixar suas contas logadas nos PCs do Adrena. É a mesma em partes externas, galera, 4K, tudo no Ultra, acima dos 60 quadros. Então realmente a 3060 Ti foi dimensionada para baixo, mas não está mal não. Ela ainda parece ter performance para empurrar bastante quadros. Está operando na quase 2 GHz, que é o mesmo que a gente tem visto a série 30 se comportar. Está na faixa dos 71 graus agora operando aqui. Errei todos os tiros, ou como eu diria o Cassiano, errei todos os tiros. Ali. O cara não me viu ainda. Perdi ele de vista. Meu Deus, que inferno esse duelo bizarro. Nossa, eu tenho 19 tiros nessa arma. Deixa eu tentar outra aqui. Ele entrou aqui também, olha. Ah! Ah, tá. Provavelmente, isso aqui não é um setato para jogar competitivo. 4K tudo no Ultra. Quem vai jogar Warzone, que é taxas de quadros mais altas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em gráficos e vou trocar a renderização. Não vou fazer. Isso aqui, Quad HD, já estaria de bom tamanho. Obviamente, eu reduziria outras qualidades gráficas também para atingir uma taxa de quadro. Tem um monte de filtro aqui que eu estou ligando que nem dá tanto benefício gráfico assim. E faria a taxa de quadro subir bem mais. Mas, olha. Quad HD, eu já estou quase chegando a algo na faixa de 144 Hz. Será desligar um filtro ou outro? Sua vez, soldado. Agora vai lá. Estou bem, estou bem. Perdi de vista. Ah, ele estava lá ainda. Mais de 100 quadros nesse trecho inicial. Então, é só fazer uma boa configuração ali para achar alguns desses filtros que estão no Ultra sem necessidade. Tesselação está no Ultra, no Extra. Não está nem no Alto, está no Extra. Tem um monte de configuração aqui que a gente só coloca para uma questão de teste de performance. Mas, olha, essa placa tem plenas condições de empurrar um Warzone acima de 144 quadros em Quad HD em qualidade muito alta. Então, o primeiro teste foi bem. Partiu testar mais games. Próximo teste, galera. Esse aqui é Assassin's Creed Valhalla. Eita, aqui está pesado. E a gente está testando ele em 4K com tudo no Ultra. Esse é um cenário que as Raiden tem levado vantagem nesse comparativo no Assassin's Creed. E, nesse caso, está indo, hein? Está para um setup todo no Ultra. Em 4K, a gente está tendo uma taxa de quadros na faixa dos 40. Então, dá para ver que 4K é viável, só não dá para ele fazer o que a gente fez aqui. Mandou tudo no Ultra. Aí, pesou demais para a placa de vídeo. Ela não está dando conta nesse cenário. Vou começar a fazer uns ajustes aqui para ver se é viável. Então, primeiro o que a gente vai fazer é vir aqui. Uma das coisas que pesa bastante é a tal das nuvens volumétricas. Vou começar pondo elas no alto. já subiu de uns 40 para uns 46. É, ganha um pouco de performance. Acho que aqui, realmente, o 4K talvez não seja a configuração ideal para você buscar. Daria para a gente, por exemplo, trocar para o preset em vez do Ultra Alto. Então, a gente está tendo aqui trocar para o muito alto, mas acho que ele vai pedir para reiniciar. Então, só para ficar mais fácil que eu vou fazer. Vamos dar uma olhada do que seria Quad HD nesse cenário. Eu imagino que essa 3660 Ti tenha performance para 4K em alguns games, mas não necessariamente seja o 4K que você deve mirar com ela. 3070 já tinha que, às vezes, abrir mão do Ultra para o Alto. Essa placa tem um pouco menos de performance. Eu até acho que dá para você encontrar um preset ainda alto em 4K que ela atingiria 60, mas, pelo visto, inclusive deve ter ligado o V-Sync porque cravou 60 aqui. eu apliquei ou não? Eu não apliquei. Eu apertei muitas vezes. Essa aqui, velho. Dá para vir aqui. Off. Apliquei. Agora sim. Quad HD com o jogo no Ultra é um cenário ideal para ela. Está rodando na casa dos 60 frames. Ou se você faz questão do 4K, provavelmente o preset alto é onde a gente encontraria o nível de performance ideal para jogar com ela. Né, moço do barco? É ali que eu estou pegando esse botão. Não dá? E aí? Valeu. esse aqui é GTA idade média. Da hora. Vamos lá. Testar mais games. Próximo teste, galera. Vozes na minha cabeça me indicam que a gente está testando o Control. E comecei com o jogo notá-lo com nenhum recurso DLSS ou algo da vida? Não. A gente mandou o 4K no seco, no grito. Então, por isso que ele está aqui. Deixa eu ver aqui. Exibição. 4K, renderizado em 4K, tudo no Ultra. Está até 4X o MSA. Está difícil. Está difícil a vida ver que ele está rodando aí na faixa dos 22. Não tem condições de a gente rodar o Control e habilitar todos os recursos do Ray Tracing e manter o 4K sem usar algum recurso como, por exemplo, o DLSS. Também já vou... É bom, ele desliga o MSA. Nem preciso fazer isso. Vamos lá. Quando é o DLSS renderizando o jogo em Quad HD, ó, já está quase lá. Não está mal. A sensibilidade do meu mouse está meio alto. Isso está mal. Agora é muito baixo. Oh, meu Deus. Preciso de mais granularidade nesse ajuste. Então, eu consigo em Quad HD. Eu acredito que o cenário aqui realmente seja renderizar em Full HD e trazer para o 4K. Ou seja, o DLSS está tendo que para cada pixel que ele tem renderizado ele precisa gerar 4K. Nos nossos testes, galera, isso impacta o resultado final, a qualidade da imagem, mas ainda é um nível bastante bom de definição. Então, não sei se você estiver vendo esse vídeo em uma tela 4K. Está certo, está meio escuro o cenário agora, mas se você cuidar texturas ou detalhes, vai ver que a definição ainda está parece bastante boa. Não é como um resultado bem mais interessante que, por exemplo, eu jogar realmente em Full HD. E 60 quadros. 4K Ultra utilizando o recurso do DLSS para renderizar a partir de Full HD. A gente consegue ter controle rodando na faixa dos 60 quadros. Nossa senhora, descarregada, DPI lá na casa do caramba. Eu não sei como o DPI está engraçado porque acho que o DPI está com ajuste diferente para quando você está andando pelo mapa e quando você está mirando. Alguém fez um ajuste nisso aqui ferrando essa configuração. Quando eu puxo a arma, o DPI vai para o espaço, mano. Bem estável, nem stuttering, nenhum problema está acontecendo. Tipo, gameplay suave. E tem... Será que tem melee? Tinha que ter um melee para dar um tapa na cara dele. Beleza, foi bem. Foi bem. Aconteceu de jogar em 4K ainda. DLSS com renderização a partir do Full HD. Mais games, vamos testar mais coisas. Bom, galera, o próximo jogo que a gente vai testar tem muita coisa que eu gosto. Tem o tratamento correto para nazistas. É um shooter bastante acelerado. Wolfenstein é uma franquia que eu gosto bastante por causa dessa característica. Tem a implementação do ray tracing que me agrada bastante. Tem disponível DLSS. É por isso que a gente está rodando agora o game na resolução 4K usando o DLSS em ação. Nem lembro qual é o DLSS que eu habilitei. Espera aí. Vídeo... Então, está em My Label. Então, tipo, a gente está socando a bota. Tipo, a gente... Depois do Ultra a gente subiu mais duas configurações. E deixa eu mostrar aqui nas configurações avançadas Sim, eu sei o que eu estou fazendo. Ou devia estar sabendo o que eu estou fazendo. Nós temos aqui o modo desempenho do DLSS. Então, 4K qualidade no talo. Ray tracing em ação. Eu desliguei o DLSS aparentemente porque a taxa de 4 foi embora e aí voltou. Para alguns instantes, algo aconteceu. Mas, ó... Ray tracing habilitado aí em situações em que a rasterização não se sai bem. Como, por exemplo, ó... Um efeito realista dos reflexos aqui nessas vidraças. É bem interessante esse efeito. E Vulcan mostrando com quantas taxas de quadro se faz um bom jogo frenético. Então, a gente está rodando aí na casa dos 100 mais de 100 quadros. Com as relações. Mas... dá para habilitar Ray tracing em 4K nesse excelente jogo que tem bons gráficos. Gosto bastante dos gráficos do Wolkenstein. E tem aí mais de 100 quadros com ray tracing com todos os filtros ligados com tudo que é direito. Resolução 4K e um gameplay na faixa dos 120 Hz. do Wolkenstein. Esse dogão é brabo. Deixa eu pegar um outro. Ah, não. É que é legal. Meu, como é que eu errei muito desses tiros? Peraí. Peraí. Tira esse... Ui, tem o Stuntling bem agora. Surpreise! Rota pra cá. Obrigado. Pega isso aqui, ó. Boom, dogão. Errei bastante o time no meu boom. Boom! Aê, agora foi. Bem bom. Tô feliz com tudo que acabou de acontecer. nosso próximo teste, galera. Temos aqui de boa julgando quem tá passando em Red Dead Redemption. E a configuração atual já tô sempre partindo do 4K e vendo quanto a gente precisa descer na configuração pra conseguir jogar. Então, 4K com um preset equilibrado segundo o jogo, né? Pra ter essa placa. Mas em geral, muita coisa no Ultra, tá? Foi equilibrado. Bastante coisa habilitada. E nesse preset bastante alto em 4K a gente joga neste momento a 40 quadros. Talvez aqui mais uma vez seja um cenário parecido com o do Assassin's Creed de Vahala. Ou você baixa a qualidade gráfica não pro Ultra e usa a qualidade alta pra atingir 60 quadros porque a gente não tá longe de conseguir os 60 quadros. Ou você baixa pro Quad HD. Eu vou começar primeiro dando uma olhada na opção dos gráficos. Enquanto que eu preciso abrir mão de qualidade gráfica pra fazer o jogo rodar em 4K se você tá mirando nisso, né? Então, por exemplo, vou tirar o encelhado. 4K dá pra encarar 100. Bastante coisa tá no Ultra. Eu vou trocar pro alto. Qualidade de golemsão tá, tá, tá. Tá, mulher. Algumas das configurações que eu troquei não vai aplicar. Não foram todas. Mas vamos ver. Não subiu muita coisa a taxa de quadros. É só se aproximar dos 50. mas ainda tá na faixa dos 40. Ao invés de eu reiniciar pra gente ver isso, deixa eu voltar pra configuração que tava antes. E vamos ver o que acontece em Quad HD. Eu vou voltar pra aquela configuração aqui que tava antes. e vamos trazer e vamos trazer pro gameplay na em Quad HD 2560 por 1440. É isso aí. Mais de 60 quadros em Quad HD com tudo no talo. No talo não, mas se a gente abrir lá de novo as configurações você vai ver que tem muita coisa que tá no Ultra. Vou agredir uma carroça. Não tem que bater as coisas. Eu vou tentar zoar a física do treco. Será que funciona bem a física do Red Dead mesmo quando estou tentando fazer a lota? Eu não sei, Shane. Eu estou puxando a minha mão. Tem... É, acho que eu devia ter planejado melhor a confusão que eu queria fazer. Vamos ver se assusta as pessoas mesmo não tendo munição. Aparentemente as pessoas sabem que não tem munição. Não, não tem como ela saber. Tá bom, quad HD, qualidade bastante alta. Não tem nem bala, senhor. A gente consegue jogar a 60 quadros ou mais. Partiu mais testes. Galera, nosso último teste. Vou dar uma olhada em como está Battlefield. Não vou focar em DirectX 12. Se vocês quiserem ver o Ray Tracing, pode dar uma olhada nas placas topo de linha da série 30. A gente testou e, mano, não está legal. DirectX 12 é muito instável. É muito ruim jogar em DirectX 12. É o mesmo que adicione um fio tradicional de gráficos. Eu duvido que alguém vá querer jogar usando aquela API. 4K, jogo no Ultra e já temos 60 quadros. O jogo já consegue atingir. Em 4K, qualidade máxima. Gameplay, 60 quadros. De novo, é uma situação parecida com a do Warzone. Porque, provavelmente, você não vai querer mirar em Ultra e resolução 4K. Provavelmente vai dar preferência para outros recursos, como, por exemplo, as taxas de quadro no jogo competitivo. Mas já nos dá uma ideia do que dá para fazer. Nossa, minha tela ficou preta do nada? Ou foi impressão minha? Tá. Meu Deus, que vesgo. 4K, 60 frames. Vamos mirar em outra situação aqui. Vou poder trazer para um Quad HD. Acho que é a situação que faz mais sentido. O cara vai pegar um monitor com altas taxas de atualização em Quad HD. Jogar aí, sei lá, 120, 144 Hz. Então, em Quad HD subiu para uns 80. Vou também fazer uma outra mudança. Vou tirar do Ultra. Estou aqui pensando no cenário de alguém que está mirando mais mesmo. É em... Uma taxa de quadros mais alta. Essa é aqui para dar uma variada. Agora o nosso gameplay está próximo dos 100 quadros. Em qualidade alta, Quad HD. Não faço a menor ideia do que eu estou fazendo. Lá na frente tem um tanque. Eu estou segurando um sniper. Não sei se isso é uma boa ideia. Eu vou ir para lá. Estou me acertando já. Ai, minhas costas. Esse eu não vi. Bom, galera. Impressões com os nossos testes aqui. A 3060 Ti, ela recebeu algumas reduções em relação a 3070. Mas ela está muito próximo do patamar que a gente viu a 3070 operando. Manteve estruturas essenciais. 8 GB de GDDR6. Operando interface de 256 bit. Mesma largura de banda de memórias. Então, na parte das memórias, ela é tão capaz quanto a 3070. E a redução na parte dos núcleos CUDA não foi tão pesada. Na prática, a gente está vendo aqui ela realmente passar perto da performance que a gente teve com a 3070. E na prática, ela se aproxima bastante. São uma placa para jogar em 4K. Você consegue diversos games bastante pesados rodar em 4K. Só que diferente de uma 3080, você tem que abrir mão na configuração gráfica. A 3070 normalmente traz para o preset alto. 3060 Ti, às vezes, tem que abrir mão um pouco mais da qualidade. Mas é viável jogar em 4K. E se você está mirando em Quad HD, aí ela é uma placa para entregar mais de 100 quadros. Então, se você está mirando jogos competitivos em qualidade gráfica muito alta, ela vai entregar mais que isso. Ela tem desempenho para entregar em alta qualidade um monitor Quad HD acima dos 120 Hz. Ultra qualidade alta. Algum ajuste aqui ou ali pode acontecer em games mais pesados, mas em geral, ela está sobrando bastante. Então, ela vira uma opção bastante relevante. A gente não sabe ainda como vai ser o preço no Brasil. Como eu comentei, esse gameplay está sendo gravado antes do anúncio, antes do lançamento desse produto no mercado. Mas ela chega com o preço oficial de 100 dólares abaixo da 3070. E isso é uma diferença bastante relevante. Baixa o preço dos 500 dólares para os 400 dólares. Vamos ver quanto isso vai se refletir no mercado brasileiro. Mas na experiência jogando, eu achei que ela passou muito perto do que a 3070 tem para oferecer. Ela é uma placa que já entrega um nível de performance bastante alto para encarar 4K em games um pouco mais leves ou em qualidades altas, ao invés do Ultra, por exemplo. E em Quad HD está sobrando. E com os recursos que a linha RTX traz. Então, tem suporte ao DLSS, que vai fazer toda a diferença para habilitar o Ray Tracing em games que tem que porte. E algumas outras tecnologias acessórias que, às vezes, podem ser interessantes para você. Como, por exemplo, o NVIDEO Broadcast, se você faz lives, o NVENC. Esse tipo de recurso que também pode ser interessante, dependendo de qual é o seu uso desse hardware. Galera, para mais testes, a análise completa está lá no adrenaline.com.br. É lá que vocês têm que conferir os nossos gráficos de performance. Ela lado a lado com os modelos para você ver como é que ela se sai. Diferente às rivais da linha Radeon e também outras placas do Line Up GeForce. E, para mais vídeos, é só assinar o canal ou ficar de olho lá no site. Quando tiver novidades, pinga alguma coisa aqui ou por lá. E até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho